Em tempos de crise, quem fica desempregado precisa de agilidade na hora de fazer o pedido do seguro-desemprego. Para isso, desde novembro do ano passado, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social faz o agendamento pela internet. Até agora, já foram registrados mais de 12 mil pedidos. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados brasileiros que oferece o serviço. O sistema informatizado permite que o trabalhador entre com o pedido do seguro-desemprego sem o transtorno de encarar fila. Quem é demitido sem justa causa pode entrar no site da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, a FGTAS, e agendar o pedido. Foi o que fez o Alexandro. É um processo que está funcionando. Agendei, foi bastante rápido, preenchi pelo site e ficou agendado para o dia de hoje. Eu acho bastante eficiente, melhor do que ficar na fila, madrugar. Ainda tem muita gente preferindo ir direto a uma agência do CINE para encaminhar o seguro-desemprego. Mas quem opta pelo agendamento eletrônico escolhe a data e o horário para ser atendido. No estado do Rio Grande do Sul, a maneira, a metodologia que a gente introduziu, ela é inovadora. Nós queremos com isso a satisfação do nosso trabalhador de que ele não tem mais a necessidade de, além de ter perdido o emprego, ter que encarar uma longa fila de espera na agência do CINE ou uma longa fila durante o atendimento. Demitido em dezembro, Michael também agendou pela internet o atendimento. Mas o que ele quer mesmo é não ficar muito tempo desempregado. Aguardar, vou ver se tem alguma alternativa de emprego também, né? E procurar alguma coisa na minha área de telecomunicações que eu trabalhava. O Zeto Veste aqui no CINE, além de estar fazendo pedidos seguros, já está vendo possibilidade de emprego? Tem possibilidade de emprego também, né? Para não ficar para nada. Das 129 agências do FGTACINE no estado, 90 já contam com o agendamento eletrônico. E até o final de fevereiro, todos os locais devem estar integrados ao sistema. Tchau, tchau.